a loja.com não era isso não é isso você tava falando certo se corrigiu a loja.flopodcast.com.br a loja.com fala de novo aí que eu não sei falar mais tudo que o povo ia se incomodar em falar que eu ouvi uma mina falando queria chocar queria chocar eu percebi eu falei mano essa mina é filha da puta ela quer causar tá ligado isso aí foi causando foi crescendo que eu estourei foi acho que foi tipo isso 2015 2016 porque você fazia antes que eu já foi no youtube que o bagulho começou pra mim que começou a virar mesmo né e foi com a playlist de funk né foi do canal assim fazer uns vidinhos assim contando umas histórias dando minha opinião mas o bagulho quando virou mesmo foi a playlist de funk eu lembro que teve um vídeo seu que que eu descobri assim o canal da dany eu já via ela tal assim colando pá mas quando eu vi mesmo que viralizou pra mim que chegou pra mim foi um que numa situação aconteceu com você na escola mestruei na escola é tipo isso mano que mina que ia fazer um vídeo disso aí você fez a ceninha bagulho ketchup lá que bagulho da hora bagulho doido aí era isso mesmo aí eu assisti aí depois você fez a playlist de funk inclusive foi onde eu me inspirei pra fazer a minha mano pode crer né que da hora e o igão pegou sua ideia falou vou fazer um parado mais avançado ainda vou chamar os caras tipo tem que ir inovando tem que ir além da hora eu tava rendendo na época a playlist de funk eu lembro que você fez deu 10 milhões mais mano o bagulho foi absurdo tipo eu não era nada aí do nada em uma semana 10 milhões em um vídeo num canal tipo com 10 mil inscritos aí meu canal tipo isso mano tipo isso tinha pouquíssimos aí a playlist foi mano do nada que tipo assim eu fazia enfermagem na época tava estudando eu trampava estudava de manhã trabalhava de tarde e estudava enfermagem à noite então eu vou te ensinar e vou te ensinar agora eu vou te ensinar o vídeo aí 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 eu